de 50 anos. Queremos um país livre. Queremos um país que você, do MDM, se ameaça de ser sequestrado. É esse país que nós queremos. Um país limpo. Ainda hoje estava a conversar com um grande professor de Direito Internacional. Ele disse que o modelo que você, Vinácio, está a apresentar para Moçambique é o modelo que o Coelho utilizou uns anos atrás. E que dentro desse modelo, em 5 anos, Moçambique pode converter-se num meio Catar. Não é possível. Pelos recursos que nós temos. Já falamos muito sobre isso. Então é isso que nós queremos. Esta manifestação, claro, tem a ver com os resultados eleitorais mafiosos. Resultados eleitorais falsos. Mas esta manifestação vem também a levantar uma série de violações de direitos moçambicados. Ainda para falar em eleição, estamos a receber informação de que os editais que foram pedidos agora pelo Conselho Constitucional da CNE afinal de contas, a CNE agora está a chamar presidentes das mesas, delegados de candidatura, mandatários, para andarem a assinar editais neste momento. Editais que já deviam ter sido assinados nas mesas. Estão a ser assinados agora. Sobre suborno, sobre ameaça, assinaturas falsas. Então é isto. É por isso mesmo que o Carlos Massini não tinha explicação para as disparidades dos números. ele dizia que há muita disparidade de números, mas ele dizia que não conseguia justificar e que nem podia corrigir porque não tinha tempo. Vocês estão a imaginar o que é isto? A vontade de um povo expressa nas urnas, dizerem que descobriu-se que aqueles resultados são falsos, têm irregularidades, têm falhas, têm malandragens, têm manipulação, mas não se pode alterar porque não temos tempo. Quer dizer, isso é o mesmo que alguém chegar na rua, disparar, assassinar um cidadão e depois dizer assim, a polícia dizer que não, nós nem podemos abrir nenhum processo por esse que assassinou o outro porque nós não temos tempo. Está-se a roubar.